Vamos então abrindo a nossa Bíblia Sagrada, que eu quero mostrar a você hoje cinco motivos porque que eu preciso do Espírito Santo, eu vou mostrar a você, mas antes uma breve introdução em Atos dos Apóstolos, capítulo 1º, a partir do versículo 4, diz assim a Bíblia Sagrada, vamos meditar que você vai gostar bastante, quem gosta de estudo? Maravilha, vamos lá então, estando com eles, determinou-lhes, você vê que isso aqui é uma determinação, isso aqui é um mandamento, Jesus deu uma ordem, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim, ouvistes, então vamos lá, Jesus ele estava dando uma ordem aqui, que quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, não para você, mas quando você vai realizar uma obra para Deus, você precisa do Espírito Santo, os discípulos eles já eram regenerados pela água, até o próximo versículo fala assim, quando eu digo regenerados pela água, você tem que entender o batismo nas águas, é o batismo do arrependimento, quando eu aceito Jesus, me arrependo da minha vida de pecado, abandono o pecado, começo a viver de acordo com a palavra, então os apóstolos já eram regenerados, eu vou ler para você o versículo 5, porque na verdade João batizou com água, que é o batismo nas águas, né, da regeneração, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, então Jesus está falando que além do batismo nas águas, para eles anunciarem o evangelho, eles precisavam desse revestimento alto que era o Espírito Santo, por que que Jesus está falando isso? Porque com ele também foi assim, por isso que você não vai encontrar relatos de Jesus pregando a palavra de Deus, nem realizando expulsão de demônios, nem cura de enfermos, antes, você não vai ver antes disso, se você for abrir agora bem pertinho aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 16, você vai ver que Jesus também foi assim dessa maneira, né, deixa eu abrir Mateus 3,16 para você, diz assim a Bíblia Sagrada, diz assim, e tendo Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, então você vê, primeiro Jesus é batizado nas águas, e depois desce sobre Jesus o Espírito Santo, o resultado disso está no próximo capítulo de Mateus, capítulo 4, no versículo 17, eu preguei domingo passado, que diz assim, e desde então Jesus começou a pregar, desde quando pessoal? Desde o batismo nas águas e o batismo com o Espírito, aí ele começou a pregar, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, então Jesus ele está determinando que isso também aconteça com os discípulos dele, que é necessário o batismo com o Espírito Santo para pregar, para eles a saírem, anunciarem o Evangelho, então eles ficaram ali reunidos, até que eles foram batizados com o Espírito Santo, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, a primeira manifestação do Espírito Santo, foi eles anunciarem as grandezas de Deus em várias línguas, então eles começaram a anunciar, mas foi uma capacidade do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, e eles começaram a anunciar o Evangelho, começaram a anunciar as boas novas, falar das grandezas de Deus, então isso aqui é só uma referência para nós iniciarmos a pregação hoje, batismo com o Espírito Santo, ele acontece quando a pessoa já está regenerada, ela já está arrependida dos pecados, aí acontece o Espírito Santo, ou a batismo com o Espírito Santo, só que agora eu vou te dar seis motivos que você necessita do Espírito Santo, o primeiro dos motivos está em João capítulo 16, versículo 13, vamos para lá, hoje você vai receber bastante versículo aqui, você gosta de versículos novos ou não? Quem gosta aí, né? Amém. João 16, o 13, João 16, 13 diz assim, Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Então por que que eu preciso, eu necessito o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é um guia, fala essa palavra comigo, guia, o Espírito Santo que ele é pessoal, um guia que leva a gente à verdade. Então o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele vai começar a levar você, ele vai guiar você a toda a verdade. Como que ele vai fazer isso? Bem pertinho aqui, no João capítulo 14, no versículo 26, bem perto, só você voltar um pouco atrás aqui, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha o que ele vai fazer, ele vos ensinará todas as coisas, e olha que importante, ele vos fará lembrar tudo quanto você tem dito. Então o que que o Espírito Santo faz com a gente? Ele faz você lembrar dos versículos, dos capítulos, do entendimento, ele que te dá a revelação da palavra de Deus, a interpretação da Bíblia Sagrada. E você sabe que uma pessoa, quem já foi fazer algum dia uma viagem pra praia, pra algum lugar que tem guia? Quem já foi que tinha guia, né? Tá, o guia ele fica levando você. Se não tem guia, você não vai, se não tem o guia, você não vai chegar onde você quer, ou você não vai conhecer o que você gostaria de conhecer, você não vai ter conhecimento daquilo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Como que ele vai fazer isso? Ele vai te ensinar, e depois de te ensinar, ele vai fazer você lembrar de tudo aquilo que ele te ensinou. Isso aqui eu tenho muito forte na minha vida, muito, 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 muito. As pessoas pensam até de vez em quando que já fiz curso de decoração, de decorar as coisas. As pessoas, elas pensam que eu fico fazendo coisa de mentalização, versículo tal, galatas tal, nunca fiz. Isso é uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Ele me faz eu lembrar de tudo aquilo que ele me ensinou, versículos, capítulos e assim por diante. Agora olha que coisa, você não consegue fazer isso se não for através dele. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, quero que você vá pra lá agora, e vai passando todos os monitores do que eu estou falando. Ezequiel capítulo 36. O versículo que eu quero passar pra você agora, é a partir do versículo 25. que a gente faz, você já notou que muitas coisas que você vê aqui na igreja, você escuta, faz sentido pra você, você até entende que eu estou pregando, mas saiu da porta pra fora da igreja, você esquece e não consegue praticar? Quem já aconteceu isso? Falta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz você entender e você grava aquilo. E aí você consegue viver aquilo ali, quer ver? Ezequiel capítulo 36, o versículo é o 25, diz assim a escritura, né? Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Você sabe que o batismo nas águas representa sepultamento da velha criatura, mas o batismo nas águas também representa limpeza. Você lava as mãos, você toma banho, você lava a cabeça. Por que você lava? Porque você quer ficar limpo, isso. Então isso também é um simbolismo do batismo nas águas. Então assim, diz assim agora, então espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei e vos darei um coração novo. Então você começa a ter uma mente nova. Quando você começa a se converter, a tua cabeça começa a mudar, você começa a ter novos pensamentos, mas ainda está faltando uma coisa. E ele diz assim, e vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Agora vem onde que eu queria chegar. Leia comigo. 27. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Quando que você vai conseguir andar nos estatutos? Quando o espírito estiver onde em você, em mim? Dentro. Quando o espírito de Deus está dentro da gente, a gente consegue praticar a palavra. Antes disso, você escuta a pregação, você entende a pregação, você gosta da pregação, mas quando você viu, você não pratica. Você faz outra coisa. Daqui a pouco você se arrepende, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Não tinha que ter feito aquilo, caramba. Ai meu Deus. Por que isso? Porque ainda não tem o espírito de Deus. O espírito de Deus vai fazer com que você consiga, até coloquei aqui, você vai conseguir praticar a Bíblia. Só assim eu consigo praticar a Bíblia. Vou ler de novo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei, então é o Espírito Santo que vai fazer, e farei com que andeis nos meus estatutos. Ai o 28 é pesado, não fica assustado com o 28 não, mas eu vou ler. O 28 diz, e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e ele fala assim, e vós sereis por meu povo, e eu vos serei por Deus. Então quando é que eu vou ser povo de Deus e Deus vai ser meu Deus? Só quando eu tiver o Espírito, antes disso o que eu sou e você é? Evangélico. E da Igreja da Graça. Ou da Universal, da Mundial, da Quadrangular. Quando você tem o Espírito Santo, você é o povo dele e ele é o teu Deus. Fora isso, você é criatura, você é uma criação divina. É interessante a gente meditar na Bíblia, né? Se vê que pra mim tornar, na verdade, povo dele, ele ser meu Deus, precisa disso aqui. Então o Espírito Santo é um motivo importante, esse ou não é pessoal? Importantíssimo, porque você conseguir praticar a Bíblia, praticar a Bíblia Sagrada só com o Espírito Santo. Você não consegue por força própria sua. Segundo motivo importantíssimo do texto do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. E esse aqui você já conhece um pouquinho mais sobre isso aqui. Atos 1, 8 fala assim, Mas recebereis a virtude, essa palavra virtude no grego original é dunamis, que é a explosão. Pum, pá. E recebereis então dunamis, né? Diz aqui, recebereis dunamis do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, com qual propósito? E sermieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso aqui é uma interpretação muito bonita que a gente tem, né? Jerusalém e a minha família, os primeiros que vão reconhecer que você é batizado com o Espírito Santo e tua família. Depois serão a Judéia, serão os teus parentes, as pessoas próximas suas. Depois serão Samaria, que são os teus vizinhos. E por último, teus confins da terra. Todo mundo vai perceber que você tem o Espírito Santo. Porque você tem dunamis. Você tem o quê? Dunamis. Você tem, bu, explosão de namite. Como é que o pessoal vai saber que eu tenho, pá, bu? O que é isso, pastor? Isso é unção, isso é poder, isso é virtude. As pessoas vão começar a se admirar. Vão perguntar se você já fez algum estudo. Vão dizer, meu Deus, você fez oração para aquela pessoa, a pessoa ficou curada. Você fez oração para aquela pessoa, manifestou uma entidade. Você expulsou uma entidade daquela pessoa que estava endemoniada. Meu Deus, você fez oração para a pessoa, o câncer desapareceu. Meu Deus, onde que você teve esse entendimento? Nunca tinha entendido isso na Bíblia Sacrada. Isso o que que é? É poder para testemunhar. Você é uma pessoa que vai começar a ter revelação na palavra. Deus vai começar a te mostrar coisas que para os outros ele não mostra. Aqui bem pertinho, você está em Atos 1, vai para Atos 4. Vou te mostrar um exemplo de dunamis, ou de virtude, poder, para testemunhar. E o Espírito Santo, ele dá isso para a gente. Pastor, e se eu não tenho isso? Você tem uma religião. Se eu não tenho isso, o que que eu tenho? Eu tenho uma religião. Sou uma religião. Sou católico, sou evangélico, sou espírita. Mas eu não tenho dunamis ainda. Eu não tenho o poder do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é? Bonito. Atos 4, versículo 13, fala assim, então eles vendo a ousadia de Pedro e de João, foram informados de que esses homens eram sem letras, indoutos. Eles começaram a olhar o apóstolo Pedro pregando, João pregando, ele disseram, meu Deus, quem são esses caras? Eles são pessoas que não sabem ler nem escrever. Eu pensei, mas não pode um cara que não sabe ler, um cara que não tem letra e não tem endouto, não sabe ler, não sabe escrever, ele não tem conhecimento, ele não tem estudo. Como é que eles são usados dessa forma? Olha como é que eles são usados, ó. E diz assim, a Bíblia é sagrada, olha que forte. E tinha o conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Como é que eles percebiam que eles estavam com Jesus? Porque eles falavam como Jesus falava. E o versículo próximo, mais forte, 14, olha só. Diz assim, ó. E havendo estar com eles um homem que fora curado. Nada tinham a dizer o contrário. Lembra que o pastor Maicon, quando eu começo a passar muito testemunho de cura na televisão, o que que eu digo? Contra fatos, não há argumentos, tá na Bíblia, ó. E nada tinham a dizer o contrário. Então eu, por que que eu mostro muito testemunho na televisão? Gente que desapareceu o caroço, pessoas que voltaram a escutar, pessoa que não conseguia baixar levantou, testemunho de exames, de antes e depois. Por que que eu mostro as minhas pregações na televisão? Para as pessoas entenderem que isso não vem de mim, isso vem do Espírito Santo. E contra fatos, não há argumentos. Então eu ando hoje com muitas pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. Isso é dunamis e você precisa, eu necessito disso, para ter uma diferença entre o justo e o ímpeto, aquele que serve e aquele que não serve. Para mostrar que nós não temos uma religião. Uma vez eu achei lindo, na biografia do doutor Telhósbor, o doutor Telhósbor foi um grande pregador do evangelho e um dia ele estava pregando em alguma parte do mundo, onde os muçulmanos, a religião muçulmana é muito forte e o pessoal queria que ele parasse de pregar o evangelho, mandar ele parar de pregar porque senão iam atacar ele, atacar a esposa. Só que ele estava pregando a palavra e ele não viu nada. E daqui a pouco a esposa dele foi lá ver aquele barulho que era assim do lado da plataforma. Vamos dizer que aqui é onde ele está pregando e ali atrás, ali na plataforma, eles estavam fazendo esse barulho, querendo que ele parasse de pregar. E aí conta que a esposa dele foi lá saber o que que era e aí disseram falar assim, ó, porque nós servimos a Maomé e nós temos o Alcorão. Ela é a nossa lei, ela é a nossa legislação. E o seu esposo está pregando a Bíblia Sagrada e ele está tentando mudar a nossa lei, tentando mudar porque nós servimos a Maomé e a Lá e tal, não sei o que. Ela é de 100 problemas. O que vocês querem que aconteça? Que ele pare de falar desse tal de Jesus. Ela é de 100 problemas. Vamos fazer o seguinte, vocês trazem um cego do meio do povo. Vocês vão orar em nome de Maomé e o meu esposo vai orar em nome de Jesus. O que responder com milagre é o Deus verdadeiro. Eles foram embora. Diga aleluia. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho, pessoal, agora tem que ter fé, né? Você viu só o que ela disse, traga um cego, traga uma pessoa doente, enferma, né? É isso não, o segredo é esse. É o resultado, o evangelho é diferente do resultado das religiões. Terceira coisa, o que que o Espírito Santo é um dos motivos fortes para mostrermos sobre a face da terra o Espírito Santo? Porque ele vai fazer com que eu viva em santidade. Romanos capítulo 8, você está em Atos, vamos para Romanos capítulo 8. Versículo 1, Romanos 8, 1 diz assim a Bíblia. Então se eu fosse você, eu me interessaria muito mais pelo Espírito Santo. A gente se interessa por tantas coisas sobre a face da terra, a gente tinha que ficar mais interessado pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz assim, portanto, agora, agora quando? Depois que você se converte, depois que você aceita Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa parte é muito forte. Ela diz assim, ó. E que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você viu o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada? Preste atenção agora, mas preste bem atenção. Quanto você não recebe o Espírito Santo e você não anda em Espírito, você ainda anda na carne. O que é andar na carne? Na carne você anda pelos teus desejos, você anda pelas tuas vontades, você anda por aquilo. E os nossos desejos, eles estão sob a lei do pecado. E o apóstolo Paulo fala o que pode acontecer com uma pessoa que ela ainda não é batizada com o Espírito Santo e vive só na carne. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 14. Volta um pouquinho atrás aí. Romanos 7, 14. Escuta isso aqui agora. Quer ver? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha para o pastor aqui todo mundo. A Bíblia Sagrada é um livro espiritual? É ou não é? Tá, mas olha o que ele diz depois. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então a Bíblia é espiritual, mas eu sou carnal. E ele diz assim, ó. Vendido sobre o pecado. Então a nossa parte carnal, a nossa parte das vontades, dos desejos, está inclinado para o pecado. A gente foi vendido, a gente é escravo, a nossa carne é escrava do pecado. E ele diz assim, olha só o que diz o versículo 15. Porque o que eu faço eu não aprovo. Então as coisas que eu faço eu não aprovo. Pois aquilo que eu quero isso eu não faço. Mas o que eu odeio é isso que eu acabo fazendo. É isso que eu faço. Então o apóstolo Paulo está explicando aqui na Bíblia Sagrada que você nunca vai conseguir somente na tua carne, somente na tua carne, viver em santidade. Você necessita do Espírito Santo. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que não tem Espírito Santo é uma pessoa que ela vem e escutou essa pregação e ela diz assim, a partir de hoje eu vou viver em santidade. A partir de hoje eu vou fazer a coisa correta. Passa uma semana e a pessoa fica, tá amarrado, tá amarrado. Eu não vou pecar, não vou pecar, tá amarrado, tá amarrado. Segunda semana eu não vou pecar. Terceira semana, ai meu Deus, tá ficando muito forte esse negócio. Quarta semana, tá fazendo a mesma coisa que fazia antes. Por quê? Porque ela não consegue viver em santidade por ela. A pessoa não consegue. Então você vai ver um monte de gente que vem pra igreja, passa uma temporada e parece que a pessoa, meu irmão, até... E olha, eu vou te falar um negócio. Até se batizar nas águas se batizou. Se batizou, se batizou. Se arrependeu, pediu perdão. Passou um tempo sem pecar. Passou um tempo sem viver em santidade. Mas daqui a pouco, quando você vê, a pessoa tá fazendo as mesmas coisas que ela fazia ou coisas até piores do que ela fazia. Voltou a beber, fumar e tal. É ausência do Espírito Santo. É ausência da pessoa ter o Espírito. Porque o Espírito Santo... O que você tem no teu automóvel quando você quer frear ele? Pronto, já freou, Luiz. O que você tem? O freio. O que a gente tem, pessoal? O freio. O que o Espírito Santo é na nossa carne? O freio. Se você não tem Espírito Santo, você não tem freio na tua carne. Quando você vê, você tá fazendo tudo que te dá na telha. Você até fica um tempo. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Eu não vou fazer. Isso é pecado. Você tá amarrado. Tá amarrado. Eu não vou fazer. Você não consegue. A sua carne é mais forte que você. Só que o Espírito Santo é mais forte que a carne. Aleluia! Você tá entendendo por que eu preciso do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo pra viver em santidade. Porque sem ele eu não consigo viver em santidade. Eu posso até forçar. Mas eu acabo fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer. Então já aprendemos. Ele nos guia a toda verdade. Vai me dar poder pra testemunhar. Eu vou viver em santidade. E essa aqui você vai gostar agora. João 14, 16. João 14, versículo 16. Diz assim a Escritura Sagrada. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. Atenção. Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, olha pra cá. Ele vai acompanhar você até a eternidade. Uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo. E eu vou te explicar já já a diferença entre ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Porque você ser batizado com o Espírito Santo é diferente de você ser cheio do Espírito Santo. Já vou explicar pra você já já sobre isso. Aguarda aí. Mas a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai ficar pra sempre com a pessoa. Por quê? Por causa de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Bem pertinho aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Agora o 22. Todo mundo sublinha isso aqui. O qual também nos selou. Sublinha a palavra selou. E deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sublinha a palavra penhor. Então o que o Espírito Santo é? Olha pra cá. Ele é o selo e ele é um penhor. O que é um penhor? Pra você explicar melhor o que é um penhor. Alguém já teve que dar um calção pra você entrar numa... Num estabelecimento, numa casa. Quem já foi alugar alguma coisa e teve que dar calção? O que o calção é? Garantia. Então o penhor. Quem já penhorou alguma coisa algum dia aqui? O que é um penhor? Você dá uma garantia. O Espírito Santo, quando você é batizado, é uma garantia que você está indo pro céu. Ele é uma garantia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor em nossos corações. O penhor do Espírito em nossos corações. É Deus que dá o penhor que você está indo pro céu. Você se tornou povo dele agora. Agora você é do... Você faz parte do reino de Deus. Do reino celestial. E quem já escreveu carta aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem já escreveu carta? Já escreveu carta? Você é da... Você está ficando velho, irmão. Eu sou da época do WhatsApp já. Não, eu estou brincando. Eu já... Mas quem já escreveu carta? Se você esqueceu de pegar e ó... Se você esqueceu de colocar o selo, o que acontece com a carta? Ela não vai chegar no remetente. Então se você não é selado pelo Espírito Santo e você não tem o penhor do Espírito Santo, você não vai chegar no remetente. Olha porque é importante o Espírito Santo, hein? O Espírito Santo é extremamente importante pra você chegar no teu destino final, que é a glória do Todo-Poderoso. O céu. Então ele vai ficar comigo para sempre. É importante você ser selado pelo Espírito Santo. Você tem o penhor de Deus, que é o Espírito de Deus no coração de vocês. Agora o quinto, você vai gostar, hein? Nós já aprendemos quatro motivos. O quinto é isso aqui. Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11 fala. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Olha para o pastor Michael aqui, você entender isso aqui. O Espírito Santo é Ele que cura o teu corpo. Nossa, eu já escutei tanta gente falando besteira dos testemunhos aqui da igreja. Não, eu fui lá na igreja e o pastor Michael orou por mim e eu fiquei curado. Ei, foi o pastor Michael. Coitado do pastor Michael. O pastor Michael não tem condição de curar ninguém. O pastor Michael não tem essa autonomia. Minha mão não vai entrar dentro do teu corpo, arrancar caroço, cisto e nem arrancar dor de cabeça. Mas o Espírito de Deus vai. Então, quando eu oro e alguma pessoa fica curada aqui nessa igreja, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Ele tem a capacidade de curar o corpo. Por quê? Porque o corpo é o templo dEle. Olha que forte isso. Por quê que Ele cura o corpo? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. E Ele vai curar o teu corpo mortal. A Bíblia diz em terceiro de João, versículo 2. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, mas assim com o bem vai a tua alma. Então, se por dentro você vai bem com o Espírito Santo, o teu corpo vai ter saúde. Aqui bem pertinho, voltando um livro atrás, Atos 10, 38. Olha por que que Jesus curava as pessoas. Atos 10, versículo 38, fala assim, a Bíblia é sagrada. E como Deus ungiu, ungiu a separar, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com dunamis, virtude. O que que Jesus fazia? O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então, por que que Jesus efetava curas? Porque o Espírito Santo estava nele. Então, as curas acontecem por causa do Espírito Santo. As pessoas me perguntam, ai pastor, se eu não tenho enfermidade, tenho, mas fico curado. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele é a casa, ele é o santuário. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. E ele cura o meu corpo. Então, eu determino, doença vai embora em nome de Jesus. E ali o poder do Espírito Santo passa. A virtude, dunamis, pum, explosão. E a última, acho que você conhece, a última motivo, né, que você, pra você ter o Espírito Santo sobre a face da terra, tá bem pertinho aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Eu falei pra você que hoje era estudo, né, quem gosta de estudo, é bastante versículo novo, é bastante matéria. É diferente de domingo. Domingo eu fiz uma pregação aqui. Romanos 8, 26, fala assim a Bíblia Sagrada. Diz assim, 26. E da mesma maneira, também, o Espírito Santo, né, com letra maiúscula, ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar ou de pedir. Não, mas, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Então, tem coisas, preste atenção, tem coisas que você vai orar com a sua mente. Deixa eu dar um exemplo aqui de fazer uma oração com a minha mente. Pai, eu entro em tua presença agora, em nome de Jesus, e eu vou repreender essa dor no meu corpo. Porque tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Então, eu digo agora, mal, sai do meu corpo em nome de Jesus. Foi com a minha mente ou com o meu espírito? Hã? Com a mente? Inteligível. Eu pensei no que eu falei. Agora, por exemplo, eu começo assim, lá, 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 lá. Língua estranha. É com o Espírito? É com o Espírito? Não é com a mente. Eu nem estou entendendo o que eu estou falando, mas eu estou falando em mistérios. Então o Espírito Santo intercede por mim, por você, por coisas que nós nem sabemos orar por aquilo. E o apóstolo Paulo falou, essa eu vou precisar da ajuda aqui do televisor. É 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Na revista atualizada, na versão Ara, diz assim, o apóstolo Paulo. Porque se eu orar em outra língua, tem uma tradução que diz línguas estranhas. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então você está falando em línguas estranhas, o teu espírito ora. Mas a minha mente, a minha cabeça, o meu intelecto, ele fica infrutífero. Ele fica infrutífero. Agora olha o próximo versículo. O que farei então? O que eu vou fazer? Se eu falo em língua estranha, a minha mente fica infrutífera. Ele diz assim, então orarei com o Espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a minha mente. Então tem coisa que vai funcionar você orando na tua linguagem, com a tua mente. Entendendo que você está orando. Mas tem coisa que não vai funcionar. E esse tipo de oração, só o Espírito Santo pode fazer por você. Porque é uma linguagem que Deus te dá. Quem já teve a oportunidade de falar em línguas estranhas, levanta a mão. Já orar em línguas estranhas. É sobrenatural. Eu frequentemente, domingo eu já orei. Hoje eu já orei umas três, quatro vezes. E agora daqui a pouco eu já vou orar em língua estranha também. E quando a gente faz essa oração, é como diz no capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E ele mesmo não entende. Mas em Espírito ele fala de mistérios. Então tem coisas que são misteriosas e que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Pastor, e se eu não tenho, se eu não tenho o Espírito Santo, vai faltar alguns tipos de oração que você não sabe como orar. Então, mediante tudo isso aqui que o pastor Michael pregou, faça essa pergunta junto comigo. Quem recebe o Espírito Santo? Todo mundo recebe o Espírito Santo? Não. Deixa eu te mostrar quem recebe o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Vamos ver se todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Isso aqui é um mata-cobra bem rapidinho, é uma mata-charada. Quer ver? É bem simples. Porque a gente pensa que todo mundo vai ser batizado com o Espírito Santo e não é. Quer ver? Lucas 11, versículo 13. Diz assim o Senhor Jesus. Pois se vós, todos aqui, né? Se vós sendo maus. Então nós que somos ruins, fizemos coisas ruins. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então a gente dá bons presentes para os nossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Aqui tem duas palavrinhas chaves. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E outra palavrinha chave. O vosso Pai Celestial dará também o Espírito Santo. Fala para mim quem pode ser batizado com o Espírito Santo. Quem falou? Os filhos. Todo mundo, o pastor Mike, é filho de Deus. Ah, ah, ah. Não. Todo mundo foi criado por Deus. O filho de Deus está em João, capítulo 1, versículo 12. Na linguagem de hoje, vou pedir ajuda para o Jorge colocar para mim. Na linguagem de hoje diz assim, porém, alguns, não é todos, alguns creram em Jesus e receberam ele. Então largaram o pecado, se batizaram nas águas. E estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram em seu nome. Então fala comigo, se tornarem. Mais uma vez. Então todo mundo é filho de Deus? Não, quando eu aceito Jesus e me batizo nas águas, eu recebi o direito de me tornar um filho de Deus. Então o que acontece? Quando eu me torno um filho de Deus, aí eu posso pedir o batismo com o Espírito Santo. Mas quando que eu recebo então, como é que me torno filho de Deus? Quando eu me batizo nas águas, abandono o pecado. Aceitei o que Jesus fez por mim na cruz. Então agora o Espírito Santo pode entrar. Pastor, mas eu já vi pessoa, pastor, que saiu da boate. A pessoa saiu da boate, pastor, bebeu, fumou, fez um monte de coisa errada, veio pra igreja. Tava aquele fogo num domingo de manhã, fogo de Deus, todo mundo orando em língua estranha. Pastor Jorge tocando, pastor Mike orando, todo mundo fala em língua estranha. Ele entrou, começou a sentir uns arrepios, aquela dimensão, aquele ambiente espiritual. E daqui a pouco o cara tá até meio bêbado. E começou... Ele foi batizado, pastor? Nunca. Ele foi cheio. E pessoas que não são filhos de Deus podem ser cheios, mas não batizados. O batizado com o Espírito Santo... Você sabe qual a diferença entre o cheio e o batizado? Quem quer saber? Que o cheio, ele foi receber naquele momento, aquela plenitude do Espírito. É capaz de falar em língua estranha. É capaz de até dar uma palavra. Quem lembra uma vez na Bíblia Sagrada que Deus pegou e usou uma mula? E a mula continuou falando com as pessoas do resto da vida dela? Não, só foi naquele momento, né? O sanção, quando o Espírito de Deus tomava ele, não arrancava uma porta de bronze, enfiava nas costas e subia um monte? Ele fazia isso toda hora? Não, era só de vez em quando quando o sanção era tomado pelo Espírito de Deus. E pastor, qual que é a diferença então do batizado? O batizado, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, nunca esqueça disso. Sete dias por semana, trinta e um dias por mês, trezentos e sessenta e cinco dias por ano, vinte e quatro horas do dia. O Espírito Santo habita na pessoa. Ele habita. E pastor, qual que é a manifestação quando a pessoa está assim? Ela tem um comportamento diferente dos demais. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que ele manifesta um fruto. Ao contrário do que as pessoas dizem, é os frutos do Espírito. Você escutou alguém falando frutos do Espírito? Não existe frutos, é só um. Mas o fruto do Espírito é, é um só. Ele tem vários gomos, nove gomos, nove características. E está aqui os gomos. Amor, gozo, paz, longaminidade, benignidade, temperança, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então isso aqui é a pessoa que é batizada com o Espírito Santo. E aquele que não é batizado com o Espírito Santo, repito, novamente falando. A pessoa vem para a igreja, até falar em língua estranha fala, depois volta a fumar, beber e fazer o escarcel. Agora o batizado com o Espírito Santo, ele sai da igreja e ele continua praticando a palavra do Senhor. Ele continua vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Ele sai e ele vai manifestar essas características do fruto do Espírito. Diga aleluia. Quem está entendendo? Então deixa eu dar um versículo mais pesadinho para vocês, para eu finalizar tudo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 9. E aqui eu finalizo hoje orando por você. Pastor, eu preciso do Espírito Santo. Todos nós precisamos, se nós queremos entrar no céu. Você quer a minha oração agora ou não? Pastor, não estou muito interessado. Escutei a pregação, vou embora agora. Engraçado. Romanos 8, versículo, o que eu falei para você? 9, né? O 9 fala assim. Vós, porém, não estáis na carne. A gente não está na carne, a gente não é carnal. A gente não está mais vivendo nossos desejos carnais, né? Mas, se é... Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E agora o último versículo do dia. Mas, atenção, hein? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito Santo. Esse tal não é dele. Mas, peraí, pastor. Se eu não tenho o Espírito de Cristo. E eu não sou dele, então, de quem eu sou? Você é da igreja. Você é da igreja. Você é da quadrangular, da universal, da mundial, da graça. Mas você ainda não é de Jesus. Loucura, né? Se a gente não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ainda não sou dele. E eu quero que você seja de Jesus. De Cristo. E pra isso você tem que ter o Espírito dele. Espírito de Cristo. Pra você andar na terra como ele andou. Expulsando os demônios. Curando os enfermos. Pregando a palavra de Deus. E tudo isso em santidade. Aplauda bem forte, ó Senhor. Uau! Quem gostou? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Quero orar por você. Pra que você saia daqui hoje. Pastor, só fazer oração de busca e o Espírito Santo. Vou. Não vai ser muito cumprida a oração que a gente vai fazer. Por causa do nosso horário. Porque a gente tá sempre com aquele propósito, né? De uma hora de culto. Se bem que a gente não vai conseguir fazer hoje. Mas espero que você tenha gostado da mensagem. Da revelação da palavra de Deus que foi hoje pra você. Todos se coloquem em pé. Fecha os teus olhos agora. Vamos falar com o Criador. Pai, nós precisamos do teu Espírito. Hoje nós aprendemos aqui que nós necessitamos do teu Espírito. Nós precisamos do teu Espírito primeiramente porque ele é o nosso guia. Ele nos guia a toda a verdade. Só assim nós conseguiremos praticar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos do Espírito Santo porque ele nos dá poder pra testemunhar. Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todos vão reconhecer que Deus está conosco. Depois nós precisamos do Espírito Santo pra viver em santidade. Porque nós não conseguimos viver em santidade por nós mesmos. Porque o nosso corpo carnal. A nossa carne. O nosso natural. Ele não consegue praticar a santidade. A gente acaba fazendo aquilo que não quer. A gente acaba fazendo aquilo que nós não gostaríamos. E aquilo que nós queremos e gostaríamos de fazer, nós não fizemos. O Espírito Santo levanta a mão pro céu e diga assim, é o selo. Sim, o Espírito Santo é o selo, meu irmão. O Espírito Santo é o penhor, é o calção, é a garantia que você vai subir pro céu. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Ele vai vivificar o seu corpo carnal. Se você está enfermo, fique curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. E agora eu vou dizer mais. Se tem alguma oração que você não sabe como orar. Se existe um mistério, alguma coisa que você não sabe. Fala em línguas agora. Você que já é batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Você seja cheio do Espírito Santo. Você que ainda não vive em santidade. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, ramacanta, laba, ramacanta, laba. Charamacanta, reimacanta, ramachuribikitarabalabasuri. Rianda, labacanta, rabachorenecanta, laba, ramacantorotorikitarama. Charimalai, charavacondoros, torimikitororos, torimikantoros, torimikantoros, torimikitororos, torimikantalabá. Isso, fale, fale. Fale, seja cheio do Espírito agora. Ele vivifica, ele vivifica. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem essa manifestação no teu corpo. Fique curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele vai fazer você lembrar de tudo que eu ensinei hoje aqui. Você vai sair dessa igreja e vai praticar a Palavra de Deus com facilidade. Glória. Glória, 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 glória. Toramacantorokaramaramaramachuri. Sirivikorokotorosorakantarabalamakoya. Charamais, tavás, colorosturibikanta. Levante as tuas mãos aos céus e declare. Louve ao Senhor Jesus. Então vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Levante a voz. Vem. Vem. Sobre o meu ser. Sobre o meu ser. Preencha, Jesus. Preencha o meu vazio. E renova o meu viver, Jesus. E renova o meu viver. O meu viver. E renova o meu viver. E você diga comigo, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. O Senhor é poderoso. Eu anseio pelo teu Espírito. No meu coração. Na minha vida. Eu profetizo a infusão de Deus na sua vida. Que você possa estar infundido com o Criador dos céus e da terra. Que você possa ser uma pessoa diferente aonde você vai. O que você fala. O que você pensa. Como você procede. Como você caminha. E não tenha medo. Quantas vezes já colocou palavras estranhas na tua boca. E você pensa que é a tua mente. A tua mente não tem como decifrar. Fala, irmão. Se veio linguagem estranha. Abre a sua boca e fale agora. Se Deus colocou uma linguagem em você. Fale. Você não está imitando o pastor. Fala, 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 fala. É a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Isso. Abre a sua boca. Ele vai colocar as palavras. Sim. É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que batiza você. É o Espírito Santo. Só você dizer. Eu recebo o Senhor. Eu te recebo na minha vida. Eu recebo o Senhor. Eu quero viver de acordo com a palavra. Glória. Glória, glória, glória. Oh, aleluia, aleluia. 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 Levante as mãos. Então vem. Então vem. Espírito. Espírito. Espírito Santo. Vem, Jesus. Vem sobre o meu ser. Vem. Sobre. Sobre o meu ser. Preencha o vazio. O meu vazio. O meu vazio. E renova o meu viver, Jesus. E renova o meu viver. O meu viver. E renova o meu viver. E a prova mais forte você pode ao Senhor. Glória. Uau. Diga amém, Jesus. Amém.